Este programa é contra-indicado a todos os públicos. Veja mesmo assim. Tem que ser inventivo. É tipo assim, só que daí eu perdi o prumo. Pronto. E agora? Tem chegada em cima, provavelmente, né? Não sei se é isso mesmo que eu tô vendo, ou descer. É, eu acho que é descer. Vê se não tem nada secreto escondido. Não, não tem. Outro. Deve ser sim, tem o olho aqui. Vai! Peraí. Deve ser bem tosco. Vamo lá. Ih! Cara, eu nunca tinha visto isso. Bom, é isso aí, então. Pra onde agora? Como é que eu saio dessa desgraça aqui? Acho que não tem muita escolha, né? Pois é, amigos. Só tem aquilo ali. Mas não tem os acudas. Se der certo, deu certo. Se não der certo, vai doer. Deu certo. Bora lá, gente. É... E agora? Sobe por ali? Só vou checar se não tem mais nada, não. Não tem mais nada escondido. Tá ótimo. Sobe por ali. Sei lá, acho que eu tô começando a pegar o jeito aqui. Esse é porque eu não tô gravando tarde da noite, então eu não tô cracudo ainda. Então o resultado sai um pouquinho melhor. Me perco menos. Sério, cara? A maior cagada que eu posso fazer é gravar isso aqui de noite, que eu fico... Fico bem letárgico pra encontrar as coisas. Ainda mais quando o contraste é muito forte ou muito fraco. Que é o caso disso aqui. Só tem esses dois extremos. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Vocês viram que eu falei feio algumas horas, mas... Assim, no geralzinho é... É esse esquema. Beleza, beleza, beleza. Tá de bom esse lugar aí. Eles podiam o que? Cortar a comunicação? Crel. É... não só podia como fizeram, né? Não tem negócio ali? Ficou logo ali. Vamo lá, sobe. Nem vou usar o cano que demora mais. Tem mais nada escondido aqui? Não, ótimo, ótimo. Peraí, guarda. Por cima. Vem por aqui. Muito bom. Agora pra cá. E... Pra cima de volta, e... E... Pra cima de volta, e... Vixe Maria, eu vou ouvir isso. Acho que não, fera. Acho que não, fera. Vou arrancar. Como é que eu miro, sabe? Não é assim que eu miro. F. F é o botão pra mirar. Os caras voam. Vem. Vem, monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. É, me fudir. Beleza. Eles que pediram, dessa vez eu vou culpar ninguém com o Sniper. Não, azar o deles. Tá. Ah, isso foi ridículo. Mas, tudo bem. Nem me importa. Ah, dessa vez não deu, né? Agora deu. Agora eu também não vou tomar time de sniper de ninguém. Vai na testa. Mira a porra. Toma se eu gosto. Quem mais time derrubado gosta também, né? Você. Oh, mira boa. Beleza. Derrubei as anta. Vai lá. Pronto. Quebrou as pernas. Não tem mais ninguém não, né? Todo mundo caído. Vou se infiltrar aqui, seja lá que lugar seja esse. Como eu disse, né? Pulando nos cutscenes. Gerar todo o valor da história, que já é clichê. Ah, é ruim, mas é clichê. Quase conceitual nesse jogo de história, né? Fazer o quê? E agora, fera? E agora, fera? Vamos lá? Não deu. Será que é bem isso? Tá ótimo. É óbvio que era pra me fuder, né? E é claro que eu estava com o satanás. Não era nem pra ir pra cima. É só pra apertar o botão e ir na fé. Tem uns caras ali? É, tem uns caras ali. E é o Zomi. E agora? Que dozil, hein? Nossa. Muito bom. Heal desarm duas vezes. Vem lá. Essa vez não posso. Esse cara nem espera. Pode enquadrar agora, vem. Vem enquadrar. Quero ver. Isso também, quero. Vem enquadrar. Enquadrou, né? Nazaroteu, fera. Legal que agora tem uma mosca aqui, mano. Mexendo o saco. Peraí. Lá dentro. Muito massa aqui, hein? Organizadinho. Pra onde que eu tenho que ir? Não sei. Vai às cegas. Mas que eu tenho que derrubar esses pregos aí, eu tenho. Ah, deu um prego. Acabou a munição. Muita merda. Bom, tudo bem. Eu nem preciso de munição pra vencer esses caras. Isso não pode. Isso aí explode. Parece que o TK e o seu ofício estão em algum lugar atrás. Peraí, o rádio voltou a funcionar milagrosamente, né? Ótimo. Faz todo sentido. É, agora... Encontrar aqui os escritórios, né? Entrando no escritório da galera e... É, ali é meio altinho. Acho que não rola. Acabou. É, agora... É. Bom lag do inferno. Sério, eu não entendo o lag deste jogo. Sério, eu não entendo o lag deste jogo. A oficina de Callahan está gravada por privacidade. Legal, já pegamos dois negócios. Que bom. Nossa. Negócio de zelador ali. Ester egg, de volta. Intruder na cidade da baixa de alcança. As unidades disponíveis, procedem por uma vez. Vivo. Alive. Acho que arrebentou a porta. Tá bonito. Segundo os planos, deve haver um caminho através do sistema de conveyor. O lag não está de boa. O lag está, tipo, feroz. Deve estar baixando alguma coisa na Steam e instalando ao mesmo tempo. Só para fuder tudo. Espera aí um pouco. Beleza, de volta. Sério, está bem estranho este lag hoje. Bem estranho. Eu não entendo. Deve ser o driver novo da placa de vídeo que eu instalei, né? Compatibilidade ainda maior com o jogo antigo? Sepá. Não sei. Eu não sei. Não sei. Eu só sei que... Não, vou deixar que me encontre mesmo. Não, vou deixar que me encontre mesmo. Não tem essa, cara. Tem essa de ser a pressa. Que a pressa é inimiga da perfeição, cara. Eu sou o perfeitão. Por isso que eu demoro até o inferno. Nossa, cara. Olha esse framerate. Sério. Olha esse framerate. Isso está ridículo, fera. Ridículo. É legal que eu paro de gravar e o negócio fica completamente normal. Daí dá mais 20 segundos e começa a lagar. Tipo... Só para me fuder mesmo. Não tem outra explicação. Para baixo e... Vai ser para aqui. Tá bom. Já abri o caminho. Deixa eu ver no pior das situações... E aqui esse negócio é para abrir ali. Isso aí abriu ali. Bora lá fera. Os homens vão chegar a qualquer momento. Os homens. Uma instalação de ativação de poder na área de fábrica. Unidas 2 e 8. Segurem a rotação de 8 e 2 imediatamente. Você deve estar perto do BK. Deve estar em algum lugar abaixo. Ficando com raiva. Beleza, bora lá. Tá bom, agora não me trolou. Tem mais algum lugar mais pra baixo que não seja ali pra me matar? Não, né? Vou ter que pular ali. Eu odeio isso. Odeio isso, sério. Tipo, é um grande saco. Pega o canto. Devo sobreviver. Muito feliz. Olha o red text aí. Que massa. E agora? E agora, fera? Pra cá, né? Pra cá também. Você pode ter alguma coisa escondida aqui? Não. Eu errei. Isso aqui. Não. Eu dirijo isso aqui e bato na parede. Essa aqui é o... Isso que eu senti da fase. Não, mas sério, tipo... Pra que lado que eu vou agora? Que fera, isso aqui é zoeira com a minha cara, né? Eu já desculpa. Parece bem óbvio, né, fera? Tipo, bem óbvio. Óbvio até demais pro meu gosto. Vamo lá. Agora ele pega automático, né? Engraçado. Das vezes que eu preciso, quando eu tô pulando, ele não pega automático. Mas quando eu quero descer, ele pega. Tudo pra me foder. Bela empresa que os cara tem, hein? Departamentozinho secreto. Com certeza esse apartamento secreto. Vamo lá, fera. Agora sobe. Parece que o framerade parou de cair. Seja lá o que for, também tem um pango, tem uma... Tem uma parada. E agora é... Cutscene, aposto. Mesmo assim eu quero ver o que vai acontecer. Vem cá. Tchau, gente. Jogador de Diablo 3 e tem uma parada. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Os policiais estão indo para o circuito, o que você está lá? Lá, sai agora! Lá, sai agora! Aqui é pra uns caras me alcançam que eu me foda! Tem uma escada ali, mas beleza! Só vai! Só vai, nem para, só vai! Vai! Run to the hills! Beleza, deu certo! Má cagada! Esses caras vão lutar igual ninja! Porque correr pelo menos eles corriam! O legal é que o cara spawnou ali, ele não apareceu correndo! Eu vou quebrar as suas portas? Não, eu vou cair e morrer! Porque ele buga! E pior é que o cara patei do certinho ali no pulo! Dava a distância exata! Estourou os dois vidros! Agora deu! Bizarro! Será que tem umas paradas aqui que eu não entendo o que acontece, viu? É, parece que eu estou no bando! O que eu não entendo o que acontece! Eu acho que é... Isso é o que eu não entendo! O que eu não entendo é que eu não entendo é que eu não entendo é que eu não entendo! Eu entendo o que há alguns treinos ali atrás de você! Pode ser um caminho fora. Se você achar as ruas, pegue sua filha, garota. Boa trabalho. Olha, eu vou tentar tirar a palavra na rede sobre o Icarus e ensinar os outros jogadores. Faça isso. É aquele cara. Não está falando demais.